Quase tudo pronto para o Festival Literário de Votoporango, Flive. A terceira edição começa hoje à noite com o show do cantor Toquinho. Durante toda a manhã, dezenas de pessoas se esforçaram para deixar tudo pronto para a terceira edição do Flive. A população poderá contar com exposição de livros que serão vendidos a partir de 50 centavos, além de espaço para a contação de histórias e oficinas. Pela primeira vez, o evento acontece na Avenida dos Bancários, próximo ao Centro de Convenções. Para a organizadora do Flive, a estrutura deve abrigar cerca de 40 mil pessoas nos 10 dias de festival. Quase tudo pronto, né? Últimos ajustes, daqui a pouco passagem de som com a banda do Toquinho, e aí a partir das 19 horas o festival já está aberto para a população. O capricho na organização foi grande. É o que garante o eletricista Odair, que diz estar orgulhoso por ter ajudado a montar a estrutura do Flive. É, a gente foi comunicado aí do começo para fazer a instalação, e isso aí é um motivo de orgulho para a gente participar de um evento tão grande como esse, que a população inteirinha aqui de Votoporango vai poder participar, e da região também. E vai ter, tem muita gente que não tem conhecimento sobre literatura, vai poder vir naturalmente aqui e passar a conhecer, e quem sabe vai daqui para frente vai poder participar disso eventualmente. A maioria das atividades é gratuita e para todas as idades. Nos 10 dias de festival, há atrações durante todo o dia. De apresentações teatrais, há shows com artistas consagrados. A estrutura aumentou consideravelmente, né? No ano passado a gente tinha o festival numa praça, que era um espaço muito acolhedor, mas dada o aumento de programação, a gente decidiu trazer o festival para a avenida, que a gente conta também com centros de convenções e espaços de apoio para conseguir abrigar essa programação do Festival Literário. Hoje à noite as atrações principais são o cantor Toquinho, que vai interpretar obras do homenageado deste ano, o poeta Vinícius de Moraes, e a cantora Thier. A abertura será às 7 horas da noite. Em seguida haverá também a abertura do 10º Fórum Internacional de Dança. O show de Toquinho começa às 9h30 da noite. A abertura será à 10h30 da noite.